Primeira frutinha da Lulu Que isso, mamãe? Está muito grande esse negócio na minha boca Nanança gotosa Que nanança gotosa Que nanança gotosa Que nananinha gotosa, mamãe? Ah, você perdeu Hummm Que nanança deliciosa Ela fez uma cara Não, não tem pouca Não tem pouca Não tem pouca Não tem pouca